Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando a instalar o Snowfall Weathers ENB para o Skyrim Legendary Edition. É um modificador gráfico que vai deixar o visual do jogo muito bonito e não irá pesar tanto no desempenho, ou seja, um PC de médio porte já conseguiria rodar o mod sem muitos problemas. E para quem quiser saber como irá ficar o visual do jogo depois da instalação, eu vou estar deixando aí na descrição um vídeo, um vídeo demonstrativo, um showcase que eu fiz do mod e nele você consegue ver como irá ficar o visual do jogo. Então se você não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreva, deixa aí logo o seu like, que seu like é muito importante para nos ajudar aqui e vambora lá! Bom, primeiramente vamos para o passo de pré-instalação. Se você é usuário do Nexus Mod Manager, você deve vir no explorador de arquivos do Windows, clique em Documentos, depois em My Games e então na pasta Skyrim. Aqui vai haver um arquivo INI chamado Skyprefs e existem algumas linhas que precisam ser modificadas aqui na seção Display. Eu vou estar deixando essas linhas e seus respectivos valores na descrição do vídeo. Aí vocês confiram direitinho aí se os valores batem com a de vocês. Caso não coincida, você faça a alteração e em seguida salve o arquivo. Agora, se você é usuário do Mod Organizer, o arquivo que vocês precisam mudar não está aqui na pasta Documentos My Games Skyrim. Ele fica na pasta Profiles da própria pasta de instalação do Mod Organizer. Feito isso, o próximo passo é baixar e instalar o Mod Vividweathers. Então, a gente vem aqui na página do Vividweathers da Nexus. Clique aí na aba Files e clique aqui para poder baixar com o Manager. No meu caso aqui eu já baixei, então vamos apenas instalar. A gente seleciona aqui o Mod e clique aqui para poder instalar. Vai aparecer a janela de instalação. Não há necessidade de selecionar nada disso aqui, a não ser que vocês queiram usar a textura opcional para o céu noturno que vem com ele. Mas, não precisa. Então, clicamos apenas aqui em Finish. Vai aparecer aí a ativação do Mod. E ele pode perguntar se você vai querer substituir algum arquivo. Então, vocês podem clicar em Yes to All. Vamos aguardar. E pronto, foi instalado. Agora, vocês vêm aqui na aba Plugins e desmarquem o plugin do Vividweathers. O que acontece é que o Mod climático que vem com o Snowfall e NB, ele usa apenas alguns arquivos que vêm com o Vividweathers. Então, ele não vai usar o plugin dele. Então, vocês podem vir aqui e desmarcar. Beleza. Agora, vamos baixar e instalar o Snowfall Weathers NB. Vamos aqui na página dele na Nexus. Cliquem também na aba Files. E baixem a versão 1.5 dele com o Manager. Esse é um dos poucos NBs que tem suporte para a instalação pelo Manager. Aqui também eu já deixei baixado. Vamos só clicar para poder instalar. Selecionamos. E vamos instalar. Ele vai perguntar se quer substituir arquivos. Cliquem novamente em Yes to All. Deixem substituir tudo. E pronto. Foi instalado. Mas não é só isso. Agora precisaremos ir na pasta do jogo. Reparem que vocês podem abrir a pasta do jogo aqui mesmo pelo Manager. Depois, na pasta Data. E aqui, nessa pasta, copiamos todo o conteúdo. E vamos colar na pasta raiz do jogo. E por último, precisaremos baixar os binários INB Series. Que são arquivos necessários para fazer o INB funcionar. O Snowfall Weathers não está atualizado para usar o INB Series mais recente. Que é o 0319. Então, eu sugiro que vocês usem o 0292. Que eu vou estar deixando o link também na descrição. Então, vocês venham na página. O ícone para download vai estar lá no final. Baixem por aqui. Depois, abram. E na pasta Wrapper Version. Extraiam somente os arquivos D3, D9, DLL e o INB Host para a pasta raiz do Skyrim. Em hipótese alguma, extraiam outros arquivos. Somente esses dois. Então, vamos extrair para a pasta. Aqui vai estar em descolocar o C. Steam. Vejam que os arquivos apareceram aí na pasta. Então, é isso. O INB já está instalado. Vocês podem agora abrir o jogo e conferir o novo visual. Reparem que o efeito Letterbox vai estar ativado. Esse efeito, ele coloca barras pretas em cima e embaixo da tela. Se você não gostar, você pode remover facilmente. Vindo na pasta INB Series. Procure um arquivo Effect TXT. E lá no final vai ter uma linha. Dizendo. Enable Letterbox Effect igual a True. Delete e coloque False. E salve um arquivo. Depois, eu vou estar fazendo um tutorial mostrando como customizar os valores de memória para o arquivo INB local. Então, é isso, galera. Esse foi mais um tutorial. Espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like para ajudar o canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.